Um deles era Eduardo Bauerman. O zagueiro Santista foi punido com 12 partidas pela justiça e se emocionou ao saber da condenação. Ao ouvir o voto do relator, Bauerman abraçou o companheiro e chorou de alívio por não ser tão pesado quanto os outros atletas. Vale lembrar que zagueiro está afastado dos treinos no Santos desde o início de maio, quando teve contrato suspenso preventivamente. Veja a punição do STJD a cada um dos jogadores morais 760 dias e R55 mil, Gabriel Tota Banite e R30 mil, Paulo Miranda 1000 dias e R70 mil, Eduardo Bauerman 12 jogos, Igor Carius absolvido, Fernando Neto 380 dias e R15 mil, Matheus Gomes banimento e R10 mil, Kevin Lomônaco 380 dias e R25 mil.